Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade, 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma, 0 operadora 41 3221 6060. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, Ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue, Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito, Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos, Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, Contemplamos Jesus ressuscitado, Aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, Respondeu, Senhor, Se tu o tiraste, Dize-me onde o puseste, E eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, Ela exclamou em hebraico, Raboni, Que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Rezemos, Dobremos o nosso joelho, Por todos aqueles, Que se encontram, Sem esperança, Sem ânimo, Sem coragem, Sem confiança, Por aqueles, Que estão passando por um estado, De prostração, Vamos juntos, Rezar, E levar a nossa súplica, A Deus. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado, acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e Ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas Ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a liberdade de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. meu Jesus perdão e misericórdia 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 no terceiro mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse porque estáis perturbados e porque tem desdúvidas em vossos corações vê de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo apalpai e vede o espírito não tem carne nem osso como verdes que eu tenho e dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto por aqueles que estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mas se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3221 6060 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles juntos rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 queridos filhos e filhas queridos filhos e filhas no quarto mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira com a intercessão de Nossa Senhora somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé oito dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles estando trancada as portas veio Jesus pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé coloque aqui o seu dedo vê minhas mãos põe tua mão no meu lado não sejas incrédulo mas um homem de fé Tomé então disse meu Senhor e meu Deus queridos filhos nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das Santas Chagas as Santas Chagas dolorosas e gloriosas e vamos superar a nossa incredulidade rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja que se afastaram da vida sacramental por alguém que você quer pedir um volta para casa por alguém que perdeu a fé mas também rezemos por nós Senhor aumentai a nossa fé repita comigo Senhor aumentai a nossa fé nessa intenção rezemos rezemos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira Mariana Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus que envia os apóstolos em missão e nos envia Jesus aproximou-se e lhes disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e depois ensinai a todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira colocando a sua intenção agora faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção como igreja rezamos por todos os que são perseguidos pelos mártires de hoje pelo Santo Padre o Papa pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida com fé rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Querido povo de Deus Que alegria poder estar em oração Na certeza de que Maria rezou conosco Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento Em oração diante de Jesus Presença real na Eucaristia Aqui, nessa Capela do Santíssimo Nessa Tenda do Senhor Do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe E das Santas Chagas Para todo o Brasil Quero lembrar a você Que nós queremos continuar evangelizando Você sabe Todos os dias De domingo a domingo Às 15 horas aqui Juntos em oração Filhos Mande os seus pedidos de oração E também Se você receber um testemunho 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 No dígito 1 Você vai se comprometer e dizer Eu quero que essa devoção se propague Eu acredito nas Santas Chagas E me torno um associado Para que essa devoção cresça E também deixando o seu testemunho No manto de Nossa Senhora Nos sentamos protegidos Nas Santas Chagas de Jesus Nos sentamos revigorados Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora Conto com a sua oração E rezemos uns pelos outros Nos sentamos revigorados E 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 nos sentamos revigorados Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena E você é chamado a insistir na oração Filhos, vamos completar essa novena E pedir Senhor, eu preciso desta graça Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas Quer dividir conosco? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1 Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste elevado na cruz Para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santa Chagas, Senhor Coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé O mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas Permitindo que nós nos apropriemos de certas graças Talvez alguém esteja dizendo A minha hora ainda não chegou Tá bom, vai chegar Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor O que você fará amanhã Escute lá Eu sou Mauro Gonçalves Orador de Araucária, Paraná Vim testemunhar uma graça recebida A minha libertação do alcoolismo Há muito tempo tentava, não conseguia E graças a Deus eu consegui agora Graça alcançada, graça testemunhada Querido povo de Deus Obrigado a todos Que além de nos acompanhar Nos ajudam na obra evangelizar É preciso Rezando, intercedendo E fazendo a sua generosa colaboração Muito obrigado E eu divido com você este material de evangelização Padre Reginaldo Manzotti Tenho o prazer de hoje Estar aqui manifestando, Padre Gratidão e alegria Por esse precioso e tão eloquente mimo Do Senhor das Santas Chagas Que tão carinhosamente nos envia Abrigamos em nossos corações Reconhecimento e respeito Por seu esforço espiritual Contínuo e concreto De alimentar nossa fé Na afirmação das Santas Chagas Eloquente imagem Em mensagem no silêncio De seu penetrante olhar Em mensagem de graça Perdão e amor Agradecemos pela empatia Que nos aproxima Empatia que nos une Empatia com nossa humanidade Nossa limitação no ser Nós o cumprimentamos, Padre Na missionária Afirmação de Cristo Além dos telhados Sob o olhar das Santas Chagas Padre Que possa continuar Aspas Livre Aspas Servir, amar e sonhar Em sua missão E mais ainda, Padre Livre Entre aspas Para Boas E vamos agora A bênção Da casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Haja em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nuno dia da novena Das Santas Chagas De nosso Senhor Filhos A novena não termina Esse é o nono dia Mas amanhã Já começamos um outro O primeiro dia da novena Porque Nós acreditamos Na novena perpétua Porque as necessidades São muitas Minhas E suas Obrigado Senhor Pela graça recebida Obrigado Senhor Por esta novena Que concluo hoje Que Deus os abençoe E vamos juntos Estar amanhã Para um novo novenário Até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto